Eu vi a luz, a luz do preto dos seus olhos Quando o sertão no mar de flores floresceu Sol parabelo, parabelo sobre a terra Gente só morre para provar Eu vi o não, eu vi a bala matadeira Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cego não na corda da viola Cego com cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando nó cego na cobra Vi cego preso na gaiola da visão Pássaro preto voando pra muito longe E a cabra cega enxergando a escuridão Eu vi a lua na bunda do cometa Vi as abombas e o fóreo da luna Eu vi o raio quando o céu todo escurisca Vi o triângulo engolindo o paisca Vi a galáctea branca na galáctea preta Eu vi o dia e a noite se encontrar Eu vi a luz, a luz do preto dos seus olhos E isso quando o sertão no mar de flores floresceu Só para belo, para belo sobre a terra Gente só morre para provar que viveu Eu vi o não, eu vi a bala matadeira Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cego lendo a corda da viola Cego com cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando o mal cego na cobra Me cego preso na gaiola da visão Passar o preto voando pra muito longe E a cabeça enxergando a escuridão Eu vi a lua na bunda do cometa Vi as abombas e o fóreo da luna Eu vi o raio quando o céu todo escurisca Vi o triângulo engolindo o paisca Vi a galáctea branca na galáctea preta Eu vi o dia e a noite se encontrar Eu vi a luz, a luz, o preto dos seus olhos Hoje o sertão no mar de cor esclareceu Só para belo, para belo, sou de aberta Gente só morre para todo o que me deu Eu vi o não, eu vi a bala matadeira Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Eu vi o cão, fui no ilóio e era eu Tem um livro de Tarkovsky Que é um cineasta que é russo E eu gosto muito de uma parte que ele fala Porque ele também, o cinema, a arte dele Os filmes são muito pouco vistos Assim, não são comerciais Mas são filmes lindíssimos Eu estava lendo a biografia dele e ele diz Olha, muitas vezes eu pensei em desistir de fazer o que eu faço Mas às vezes eu acabava um filme e saía de lá Poxa, não dá, tem problema de produção Problema de levar, problema de mostrar Problema de fazer, problema de... Enfim, mil problemas Para que aquela coisa aconteça Mas no fim das contas, quando uma pessoa chega e diz Poxa, você mudou minha vida Aquele filme mudou minha vida Ele disse que aquilo para ele Fazer ele continuar Acho que para mim é isso também Obrigada, Rebeca Valeu Acho que eu me emocionei